Bom, gente, o que acontece quando uma influencer vai parar no BBB? Ela lança moda, claro. Mas eu não tô falando de lookinho, não, hein? Caraca, como que eu vou tampar meu umbigo lá dentro? Aí eu rezei pra ter esparadrapo aqui dentro. Por que você coloca isso aqui no umbigo? É pra me blindar e me proteger. Eu priorizo muito meu bem-estar, minha sanidade, meu tempo, minha energia. Ando com o umbigo tampado pra lá e pra cá. Não importa não colocar isso que ela bota no umbigo? Vou fazer igual a Jade. Vou fazer o quê? Vou deixar meu umbigo tapado. Por quê? Tá sujo. É, eu espero que o público entenda, né? Porque senão vai achar que eu sou louça. Depois que sair daqui então ainda, ao invés de tampar o umbigo, você vai ter que se envelopar no esparadrapo. Tudo! Que seja, né? É, que seja. Tá com o umbigo tapado? Lógico, sempre. Aqui, ó. Cara, é verdade. Zoom no umbigo. Eu tô até com uma arquinha de sol de umbigo no esparadrapo, porque geralmente eu uso só pra sair de casa. Mas e quando você tá dentro da casa? Exato. Aí eu fiquei lá o tempo inteiro, 100% do tempo. É porque o povo tava vendo, né? É pra não entrar nada ou pra não sair? É. Não, é pra blindar, né? Energias. Teve uma hora que eu comecei a inchar lá dentro, assim, de ficar muito em pé. Eu falei, será que tá dando um reverso? Um revertero, tá segurando minha energia. O negócio tá dentro de mim? A energia tá crescendo? Vou implodir. O tornozelo meio inchado da prova de resistência. Eu falei, ai, gente. Ai, Bruno, me dá um... Você tem? Então a gente copia, porque é o seguinte, a Ana Clara também tá precisando de muita... Bota aí a minha ficha. É isso, vambora. Proteção, tá? Muita gente, assim, de olho gordo. Eu também vou querer, por favor. Vai querer uma fitinha? Tá. Quero me proteger, mas enquanto isso eu quero saber de você. Eu vi já em outras entrevistas você dizendo que é uma coisa de família, né? Tipo, a sua mãe ensinou, seu irmão faz também. Eu vou botar por cima, serve? Aí eu não sei não, viu? Aí você pode testar. Eu não vou pagar minha barriga aqui pro Brasil inteiro. Vai testar e depois me conta. Tá, depois eu te conto. Lançando uma outra tendência. Olha aí, imagina eu chegar aqui, tá todo mundo na rua assim. Colei, hein? Não faz isso não, gente. Colei, colei. Tô protegida. Teve alguém na casa que seu umbigo ficou mais ressabiado, assim, com uma cara... Ressabiado? Cara, tu foi agora 1800 e quanto? Não, é vocabulário, Ana Clara. Isso é questão de estudo de português. Desconfiado pra vocês que são jovens. Sabe? Desconfiado. Não sei, acho que lá você é jogador, todo mundo que é jogador, você tem que estar um pouco desconfiado, né? Até porque chega um momento que você sabe que todo mundo vai ter que se votar. Não tinha alguém que você sentia que você chegava perto e tem um umbigo já? Tinha pra direita. Teve, então. A primeira intuição que eu tive do umbigo foi com o Arthur, né? Que foi o feeling que eu tive. Então nada mais justo do que a gente falar dele. Bora. Bora, boa. Chegou. Vamos falar dele então. É só ficha, peraí. Agora que o umbigo da Jade já tá super colado. Vambora falar de Arthur. Vamos ver. Vamos lá. Quando a gente chegou três dias depois, a primeira semana ele tava imunizado. Eu me aproximei de você no dia que você deu uma resposta pro Tadeu no ao vivo, falando o quanto era difícil a gente chegar depois e ali a gente começou a trocar ideia. Se você ganhar um anjo amanhã, você já tem pra quem dar? Pra te ajudar, eu vou tentar ganhar um anjo amanhã pra te imunizar. Você foi, ganhou a prova. Quando você saiu do gramado, eu te abracei. O Arthur foi o único que, tipo, não teve um sorriso largo. Você sabia por que eu não queria ir no paredão? Eu sei a dor dele, entendeu? Vou na casa, pô. Pelo líder, você não vai. Chegando ao vivo e você me coloca no paredão sem nem ter trocado uma ideia comigo, quem que vai pro paredão? Por volta de hoje, vai no Arthur. Se eu pegar a líder, eu não penso nem duas vezes. Eu não sei explicar, eu não paro de sonhar com ele. Quem você manda pro paredão e por quê? Eu vou seguir na minha posição da semana passada de indicar o Arthur. Um dos motivos de eu votar nele é ter essa resposta. Você está no paredão e deve indicar alguém. Bora! Eu e você no paredão. Bora! Resposta de paredão é quem sai, não quem fica. Se eu não voltar, vai ter sido eu mesma. Olha a musiquinha de rivalidade. Eu adorei, gente. Agora que eu estou assistindo real, assim. Já vi que teve umas partes que não estão aí. A parte do anjo que é bem importante que ele me pergunta, né? Pra quem você vai dar o anjo? Aí eu falo pra ele. Pra você, Ué. Você vai me pedir... A gente já viu muito isso. Apareceu no programa e ele pergunta isso no quarto, né? Do líder. É, exato. Aí você fala assim... Começou a rivalidade ali, deu pra ver. Logo quando você ganhou ali a primeira liderança. E ele foi lá te dar um abraço que pra você não pareceu muito um parabéns. Parecia um abraço e já te perguntou e falou, vou pro paredão. É, e aí eu falei, pô... Por que que isso te bateu mal, assim? Porque nessa fase do jogo, eu tava querendo me aproximar das pessoas, né? E sentir quem que ia bater a vibe e já escolhendo. Esse aqui acho que sim, esse aqui acho que não. Pra eu já ir me posicionando, né? Que era algo que já tava sendo cobrado. Adorei a musiquinha. E aí, na hora que eu saio, ganhei a liderança, você vê as pessoas. Eu pulei no Scooby, pulei no P.A., o Thiago, pessoas no meu quarto. E aí, uma pessoa que eu estava próxima no jogo não ter a reação que eu esperava, foi frustrante, assim, pra mim. Eu falei, poxa... Você estava numa fase de aproximação. Estava numa fase de aproximação. E eu tinha pensado, bom, eu sei que ele vai me pedir o anjo. Não seria a minha primeira opção, porque ele não estava nas minhas prioridades. Mas eu enxergava ele como um bom jogador. Isso no futuro pode ser algo que eu vou estar precisando. Ele pode ganhar e pode me dar. Mas em algum momento você pensou... Porque, assim, naquela hora ali que você indica ele, vocês já tinham tido essa conversa sobre o anjo, né? Que, enfim, você ia dar, independente do motivo. Pareceu um pouco que vocês estavam ensaiando uma aliança. Você com os meninos. Antes de você ir total pro lado do Lodipop, que aí foi quando começou o embate entre vocês dois, né? Você, em algum momento, pensou que isso pudesse ser ruim? Porque vocês não tiveram uma conversa, né? Antes de você indicar ele. Até ele fala que pegou de surpresa. Não passou pela sua cabeça uma aliança? Ou que você estava quebrando uma possível aliança? Passou. Mas lá dentro do jogo é uma coisa que... Eu me sentia próxima do meu quarto, assim, por dormir lá todo dia, acordar todo dia com o pessoal. Então foi algo que aconteceu naturalmente depois da minha primeira indicação com o Arthur, que a gente falou, bora de segunda chance. Bora de segunda chance, né? Usei a mesma coisa. Somando, bora. Bora. E aí não rolou nenhum movimento meu, nem dele. E aí acho que eu falei, é isso. E pra mim era muito interessante. Eu adorava estar na casa, acordava cada dia mais feliz. E eu adorava montar na minha cabeça meu posicionamento do jogo. Então eu quero ter minhas amigas, meu grupo, meu namoradinho, meu melhor amigo e meu rival. Eu acho que é por aí. Então foi uma coisa que eu falei, é essa a formação do meu jogo.